E chegando notícia aqui no canal, vinda da região oeste do Rio Grande do Norte, a barragem Dilmaria em Upanema está quase chegando a sua capacidade de quase 300 milhões de metros cúbicos de armazenamento. Faltando pouco para transbordar, a barragem está localizada em Upanema, com capacidade de 292 milhões 813 mil 650 metros cúbicos. A barragem Dilmaria acumula 258 milhões 120 mil 744 metros cúbicos, percentual de 88,15%. No mesmo período do ano passado, o Manancial represava 120 milhões 328 mil e 62 metros cúbicos, que correspondiam a 41,09% da sua capacidade total. O nosso muito obrigado a você que se liga no canal, já dá aquele like, se não é inscrito já se inscreve. Obrigado e até o próximo vídeo! Obrigado e até a próxima!